Mara Maravilha me ligando Mara Oi, meu amor Você tá ao vivo Ao vivo aonde? Ao vivo aonde? Oxe Ao vivo É o que, mulher? Você está ao vivo Nuna Lata com a Antônia Oxe Aproveitei Aproveitei que você ligou E aí você vai falar do seu podcast Dois segundos Você estreou um podcast, foi? Pois é, meu amor Tô te imitando Não, eu não tenho podcast, não É na Lata Tá fazendo um podcast na Lata? É O meu é o seguinte É o Podmara Posso falar? Podmara Ah, é? Eu tô te ligando pra te convidar Pra você vir aqui Falar tudo Ó, gente Um convite ao vivo Da Mara Pra ir no Podmara Vocês já assistiram o Podmara? Respondam aqui, por favor Tá maravilhosa Olha Eu vi um trecho do Felipe Que eu acho que você postou Até curtir O Felipe dizendo que não tava gostando de Ivete E você Mas Ivete é minha rainha Ivete é minha rainha Ele falou de todo mundo Ele falou de Juliette Falou de Joelma Falou de Deolane Falou de Pétala Falou... Meu Deus do céu Fala mais do que a gente Viu? Viu? Fala mais do que a gente Quando eu for pra São Paulo Eu lhe aviso Acho que semana que vem Eu vou de novo Eu lhe aviso Que horas que você grava? Que dia e que horas? Então O podcast vai no ar Toda segunda-feira Às 20h No meu canal no YouTube Mara Maravilha Oficial Já tivemos também O Ricardo Veitura Tem um episódio maravilhoso Não Minta Pra Mim Onde ele faz análise Da Suzane Richthofen Da Flordelis Do caso da Rose A viúva do Augusto Liberato Tivemos também um episódio Com a Kathleen Ribeiro A nossa amiga lá Da Europa Que é a nossa Rainha do network Dos brasileiros Lá da Europa Sim, sim Então já teve Então não estreou ontem não? Já esse podcast Já tem um tempo? Você já levou muita gente? Já Eu comecei há um mês Comecei há um mês Exato Eu levo empresários Médicos O tema é Falando de tudo E com todos Maravilha 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 Me diga uma coisa Então grava segunda noite É isso? Ao vivo Ao vivo Segunda Às 20 horas E conforme a agenda Que é muito requisitada Da senhora Não, mas aí eu deixo Um programa gravado E vou Mas eu deixo Um programa gravado E vou Por quê? Porque sempre que eu lhe chamei Você veio E bom encontro É de dois Bom encontro É de dois Você não pede Você manda Antônia Ó Então maravilha Tá combinadíssimo Quando eu souber Que dia eu vou Pra São Paulo Eu já lhe aviso Se eu for segunda Aí Você já tem alguém Pra segunda? É... Pra você A gente sempre dá O lucado Você é a leite Né, meu amor? Olha Você é leite Tu, eu, 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 eu Eu sou curuminha É isso É porque ela sabe Que eu saia correndo Da escola Pra ver ela Entendeu? Você preferia a pretinha Né? Eu preferia a pretinha A pretinha abaixo Eu preferia Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Ó Então 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 Tá combinadíssimo Assim que eu souber Eu Quando terminar aqui Eu chamo você, tá? Mas assim que eu souber Se eu vou nessa segunda Ou na outra Eu já lhe aviso Pra você guardar Meu lugar lá Pra gente Pra gente fofocar Com as câmeras ligadas Ah, não E pra gente Dá mensagens Que edificam, né? A sociedade Mas a gente sempre dá Meu amor A gente sempre dá Mensagens que edificam É com a gente mesmo É porque o povo Resiste a gente, né? Porque a gente veio Do Nordeste E não tá no... É a verdade No sucumbiu A gente é a verdade É a verdade Então a hora que você puder Olha, Mari Posso dar o dia A tal hora A gente até Pra tá fazendo contigo Te liguei Tô ao vivo Tá Todo mundo me ouvindo Todo mundo lhe ouvindo Meninos do céu Olha, eu amo demais Essa mulher Respeito Admiro Entendeu? E eu sei que é recíproco Esse sentimento E somos assim Somos assim É originais Não somos polêmicas Somos autênticas Autênticas, originais Nordestinas Arretadas Vencedoras Isso Vamos ver se a gente combina Até essa ideia No dia também Isso é naval A Marquiori Ah, então pronto A gente chama O nome vai ser As Incompreendidas Do Grajaú Como é que é? Tem um meme Que eu morro de rir Que ele fala Descompreendida Te amo Te amo Beijo A gente vai combinar direitinho Eu te falo Mandando beijo, gente Beijo, irmã Beijo aí nos homens da casa Beijo Você também Beijo Tchau